Fala aí galerinha beleza sejam todos bem-vindos a mais um vídeo tutorial é aqui quem fala é o BlackRx e bora aqui para o tutorial né pessoal agora estamos com um novo evento aí da 4.3 Aquele joguinho do Silly né que você tem que vai escolher uma determinada área à procura de um tesouro com ajuda desse maravilhoso Silly né o Silly a gente já ganha logo de cara um Silly certo esses outros Silly aqui você vai vai ter que escolher depois no finalzinho crio eu que é um tem várias cores se eu não me engano se for igual os eventos anteriores vai ter que escolher uma dessas cores aqui tá ok ver aí qual que é a cor que você tem que você não tem escolher um né mas é mais para frente agora não dá que você tem que juntar uma moeda ali ó no caso aqui eu já tenho 250 deixa eu mostrar aqui para vocês as moeda de troca né aqui é o mapa tá já estamos já fiz o 1 2 o 3 né e o 4 agora falta procurar o o quarto local do tesouro aqui é o mapa aqui do lado direito aí você vai ver aqui no caso não interessa não tem o mapa vamos tá ali né no nosso caso já estamos aqui perto tá só dar um passe para frente já rompa a barreira ele já aparece ali para mim e no canto esquerdo ali em cima inferior lá no mapa vai aparecer um círculo amarelo tá ok já selecionou o Silly tá o meu Silly já vai estar selecionado vou aproveitar aqui pegar esse cromático aqui saber ação aqui ó fica com ela não sei se nós vamos precisar dela tá ok para quem não sabe essa aqui é a furina tá bom que vem aí que venho na 4.2 se não me engano não vou entrar muito detalhe né vamos mais para frente aqui ó se não me engano é para cá aí pronto beleza caçom tesouro aberto já tô com o Silly selecionado eu vou agora vou acionar ele aqui certo acionando ele vão notar que aparece uma bolinha ali tá sem ele ela ó eu vou ver se dá para tirar ele a não dá e pronto tá vendo lá para desaparecer estão vendo aí se eu selecionar ele aqui ó no sub-menu e selecionando ele com lb o lb mais o b aqui no meu caso meu controle do Xbox aparece ali eu vou ter que ir até ali ó aparece ali no minimapa ao lado esquerdo como eu falei para vocês pronto chegando aqui perto aperta o botão correspondente ao iniciar desafio pronto aí eu vou mostrar para você ali do lado e vale lembrar você não pode acionar por exemplo eu posso mirar e acertar aqueles negócio ali ó aquele sujeiro ali né emocional e vou colocar ele vou fazer do jeito que eu fazer aqui vocês vão ver como é que é beleza pronto se não vai acabar o tempo ali não vai dar não vai dar né até um minuto e pouco ali mais dois minutos para fazer passa a prova então eu não quero embaçando muito explicando e não vai dar tempo pronto ó essa foi concluída é facinho tá pessoal não tem muita e pronto é só chegar perto que ele que ela pega sozinha tá agora e tem que sair procurando né deixa eu ver aqui se aparece para mim E aí a rapadura é doce mas não é mole não né como diz vale o ditado aquele monte de pontos preto ali na marcação no minimapa que ele tá me atrapalhando um pouco tá aliás apareceu ali ó beleza ó lá na frente o minimapa no minimapa também aparece e vamos nadar até ele e funcionar aqui ok e se juntar mais ali nós vamos explodir beleza e peraí e soltei ali errado tá de propósito porque esse reclarão naquela bola não tava me deixando enxergar nada aqui e pronto beleza e espera explodir ali agora sim e espera ele se afastar bem e beleza e beleza e mais um feito aqui com muito amor e carinho e estão ali para cima ali pessoal e já avistei ele e estamos indo bem e aí e o opa e isso aí e a paz é batalha e ok e rapidinho e só levei uma uma relada ali dos bichos 3 barra 3 agora tem que escavar tá vendo aquela pazinha ali pessoal tem que nadar até ela chegar ali escavar beleza e não sei bem onde está ali ó o opa botou errado ok ó o baú precioso pronto acabou pessoal era só isso aqui mesmo rapidinho né é isso aí pessoal ficamos aqui com mais um vídeo tutorial espero que tenham gostado desculpe por algum erro aí e não esqueça de dar um joinha aí para ajudar o tio aqui né porque é infelizmente nenhuma empresa aí a gente toda do jogo não está me pagando tá ok e o seu like aí é muito importante para o canal para o crescimento do canal e para visualização para o youtube também é presente a outros aí que estejam na dúvida aí é referente a esse a esse jogo e esse vem esse novo evento aí tá ok ficamos aqui mais um vídeo e até o próximo se deus quiser com muito amor e carinho e até o próximo vídeo valeu galera fui e aí